Guilherme, a gente continua falando sobre Covid-19, agora sobre autoteste, qual o impacto desses testes no controle da pandemia? A gente está em contato agora com a doutora Mérsia Nunes, advogada especialista em direito médico. Uma boa tarde, doutora. Boa tarde, Stephanie. Muito obrigada por conversar aqui com a gente sobre esse assunto novo, o autoteste de Covid no Brasil ainda é uma novidade. Na sua visão, qual o motivo de tanta demora para finalmente a gente ter a aprovação do autoteste de Covid aqui no Brasil? Sendo que em outros países isso já vem acontecendo há algum tempo, né? De fato, no Brasil, a questão depende exclusivamente de um pedido do Ministério da Saúde para a Anvisa. Esse pedido foi feito agora e a Anvisa autorizou e agora os fabricantes vão entrar com um pedido de registro para poder comercializar esses produtos aqui no Brasil, o autoteste aqui no Brasil. Eu acho que é uma questão mesmo de calendário, Stephanie, porque a sensação que eu tenho às vezes é que há um certo desencontro entre a necessidade da população, da sociedade como um todo e as determinações e as autorizações dos órgãos públicos. Então, eu acho que foi um pouco do Ministério da Saúde não ter prenteado e requerido diretamente a Anvisa a aprovação dos autotestes no país. E de que forma esse autoteste impacta no controle da pandemia? Bom, nós temos um problema que é a questão do preço. Se o autoteste for comercializado nas farmácias, nos estabelecimentos autorizados pela vigilância para funcionamento da saúde, se o preço for um preço acessível à população, vai ser uma questão extremamente benéfica, porque à medida que você tiver algum sintoma ou teve contato com alguém que testou positivo, você pode ir comprar esse autoteste e fazer você mesmo. O fabricante vai ter que especificar como deve ser usado e tudo. Então, vai depender muito do preço. Lá fora, nós temos o autoteste na faixa de 3 euros, o que daria aproximadamente de 30 a 40 reais. Então, nos Estados Unidos, esse autoteste também estaria para nós o equivalente a 50 a 60 reais. Então, vai depender muito do valor do autoteste, da comercialização do autoteste aqui. Se for um valor acessível à grande população, vai ser extremamente benéfico, porque o fabricante vai ter que ensinar a usar e a pessoa pode, ela mesma, fazer este autoteste e se detectar no positivo, ela pode confirmar esse diagnóstico. Isso é importante, o autoteste não é um diagnóstico, é importante dizer, mas ela pode confirmar esse autoteste e, sendo uma doença de notificação compulsória, ela tem que comunicar às autoridades que esse teste, com a confirmação do diagnóstico, foi positivo. Já que a senhora mencionou que o autoteste não é um diagnóstico, qual a validade desse autoteste para fins de isolamento? A gente sabe que, hoje em dia, um PCR positivo garante ao trabalhador o direito e o dever também de se ausentar do trabalho e, no caso do autoteste, também vale ou é preciso buscar um PCR em seguida? É preciso fazer uma confirmação do diagnóstico. O autoteste em si não possibilita que o empregado, de fato, se isole sem a confirmação disso. É necessário que haja confirmação. A vinda do autoteste para o Brasil vai auxiliar também muito na questão da falta de insumos. A gente enfrentou, recentemente, uma grande dificuldade, uma falta de testes muito grande. Muitas pessoas com sintomas e não conseguiam encontrar um laboratório para fazer o teste, que os laboratórios estavam com os insumos em falta. Então, a senhora acredita que isso seria também benéfico? Porque vai diminuir, de uma certa forma, a fila nos laboratórios, também nos hospitais, na busca pelo teste. Com toda certeza. Se nós estivermos falando de um valor acessível à população, não tenha dúvida que vai ser extremamente benéfico, vai desafogar os outros estabelecimentos e vai possibilitar que a pessoa, mais rapidamente, por ela mesma, consiga saber e detectar se foi positivo ou se foi negativo o resultado do autoteste. Se foi positivo, ela tem que confirmar esse diagnóstico. Então, naqueles casos, ela vai precisar se dirigir ao estabelecimento, se dirigir ao posto de saúde, a uma clínica, aonde for, para confirmar o diagnóstico. Se for negativo, mas ela ainda assim tem a suspeita, o que o Ministério aconselha, na verdade, é que ela faça o isolamento de imediato e aguarde do primeiro até o sétimo dia para confirmar esse diagnóstico. Se ela tiver assintomática, mas teve contato com alguém que resultou positivo, ela precisa fazer o isolamento para não contribuir para espalhar o vírus por onde ela passar. Doutora Mércia Nunes, advogada especialista em direito médico, muito obrigada por conversar comigo aqui no Estúdio CBN sobre esse assunto novo do autoteste de Covid agora no Brasil. Um bom trabalho para a senhora e uma boa tarde. Obrigada, Stephanie, bom trabalho para vocês, boa tarde.